Música Um dia ela saiu de casa, a madalda na esquina Foi empurrada dentro de um carro, para me sair de mim A morte assaram, Betty, esforcaram, Betty, me alentaram, Betty, ela nem se mexeu Betty morreu, Betty morreu Música Seu corpo foi bem, conquistado, bruxa, pé de caminhão E agora tá bom, é sem rolamento do caixão A morte assaram, Betty, esforcaram, Betty, me alentaram, Betty, ela nem se mexeu Betty morreu, Betty morreu Betty, Betty morreu, Betty, bete morreu Betty, bete morreu Música